A minha parte é mais conceitual, então eu vou pedir licença para falar sem nada. Sobre o aspecto institucional e legal da criação de unidades de conservação, como o Neto expôs, nós temos uma agenda no calendário público municipal de instituição de várias unidades de conservação, sendo algumas de proteção integral, como é o caso objeto da presente consulta pública e outras unidades de uso sustentável. E a gente colhe embasamento jurídico, não só na Constituição Federal, no seu artigo 225, mas também na lei orgânica do município, no plano diretor do município, bem como na lei federal específica, que trata da criação de unidades de conservação, que é a lei 9.985 de 2000, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E no seu artigo 7º, precisamente, a lei do SNUC diz que as unidades de conservação integrantes desse acaboço de espaços especialmente protegidos, divide-se em dois grandes grupos, com as características específicas. O primeiro deles é a de proteção integral, cujo escopo é preservar a natureza, sendo admitidas apenas o uso indireto de seus recursos naturais, e a unidade de uso sustentável, cujo objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcelas de seus recursos naturais. Então, estamos aqui, neste momento, tratando de uma unidade de proteção integral com um fim específico apenas de uso indireto. Bom, o refúgio da vida silvestre, ele encontra embasamento legal no artigo 13 da lei 9.985, e, segundo ele, esse espaço especialmente protegido, ele tem como objetivo proteger ambientes naturais, onde se asseguram as condições para existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. O refúgio de vida silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. A pesquisa científica, por sua vez, depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e também está sujeita às condições e restrições por eixo estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Feito esse breve apanhado dos dispositivos legais da lei do SNUC, tem alguns principais pontos que é importante comentar. A primeira questão é que, para se criar uma unidade de conservação, é importante que ela tenha relevância natural. Como bem-esposo, o João Facina Neto, com todas as abordagens de fauna, flora, recursos hídricos, solo, enfim, ele nos proporcionou uma fundamentação técnica de que esse espaço realmente tenha uma relevância natural para o município de Campinas. Outro ponto de destaque também para se criar a unidade de conservação é o oficialismo. Uma unidade de conservação é criada por um ato legal. Qual é esse ato legal? Todos aqueles emitidos pelo poder público. Portaria, decreto, lei complementar, lei ordinária, qualquer ato público, seja ele lei ou ato regulamentar ou ato intralegal, em um estado menor que lei, é apto a criar uma unidade de conservação. Mas há que se ter, então, um ato advindo do poder público. Outro ponto relevante de criação da unidade é o objetivo conservacionista, tanto para a de uso sustentável quanto para a categoria de proteção integral. Há que se visar a preservação daquele espaço delimitado territorialmente. Também, cada unidade de conservação tem regime especial de proteção e administração com o órgão gestor, com o conselho, com planos de manejo, com toda uma estruturação para proteger e possibilitar os usos, como no caso do refúgio da visa silvestre, os usos eventualmente indiretos da unidade, se os houver. A unidade de conservação é de domínio público ou privado. O refúgio da visa silvestre, não obstante que seja de proteção integral, é a única unidade de conservação de proteção integral que a lei permite ser tanto de domínio público quanto de domínio privado. Ela será de domínio privado desde que haja compatibilidade com os fins desta área, senão o poder público vai usar de outros meios para transferir a propriedade de domínio privado para o público. A gestão do poder público com possibilidade de parcerias com o terceiro setor, evidentemente é o poder público quem vai gerir essa unidade, ele pode compartilhar, ele divide as responsabilidades com o conselho, mas há, então, esse caráter evidentemente público na gestão da unidade de conservação. As unidades de conservação, então, prevê necessariamente a criação de um conselho para o auxílio do poder público na gestão desse espaço. E outra questão que é importante destacar, que inclusive foi objeto de muita discussão na oficina que nós tivemos com os conselhos municipais no dia 8 de agosto, aqui mesmo em Salão Vermelho, foram as compensações ambientais. O Refúgio da Vida Silvestre, como categoria de unidade de proteção integral, ele ganha um status maior na disputa dos valores advindos de compensação ambiental que demandam estudo de impacto ambiental, que hoje, na maior parte das vezes, são licenciados pelo Estado. E isso com base no artigo 36 da Lei 9985, a Lei do SNUC. Então, um refúgio tem uma certa preferência, uma certa prevalência em relação aos outros espaços nessa captura de recursos advindos das compensações ambientais. Além do material técnico, propriamente dito, que está disponibilizado no site, consta, ao final, uma minuta de decreto para instituir a unidade de conservação. Lá, há vários dispositivos, que inclusive foram bem debatidos anteriormente na oficina, em que cria, delimita, institui a natureza jurídica, os fins, princípios dessa unidade de conservação, e que nós podemos e queremos ouvir as sugestões, as contribuições, não só em relação ao material técnico, mas também em relação ao material jurídico, para a criação dessa unidade de conservação, para ver qual a melhor forma de gestão, qual a melhor forma de caracterização, delimitação territorial, enfim. A consulta pública é um dos momentos ímpares, para a gente não ter apenas uma leitura técnica a respeito da criação da unidade de conservação, mas também ter uma leitura comunitária. Ouvir a comunidade, portanto, é essencial para a gente poder dar encaminhamentos aos nossos planos aqui em nível municipal. Eu gostaria de agradecer a atenção e passar a palavra para a presidência da mesa. Obrigado aos dois pela apresentação.